Olá meus amigos, minhas amigas, seguidores do portal Do Generoso Vocês estão vendo esse programa começar de uma forma diferente Uma, acho que isso aqui é uma flauta mágica, daqui a pouco ele vai falar um pouco pra gente sobre esse instrumento Eu recebo hoje aqui nos estúdios do portal Do Generoso Esse cara fantástico que tá viajando aí o Amazonas todo Levando a cultura do boi bumbá Hoje representando o caprichoso, mas já passou pelo garantido Acho que muita gente sabe disso Eu tô falando do meu querido amigo Klinger Araújo Que eu tenho uma honra de receber aqui Vai contar um pouquinho da história dele, da homenagem que ele vai receber lá em Parintins Você nos acompanha aqui, você que nos acompanha também no Instagram do portal Do Generoso Boa tarde Klinger, a câmera sua se apresente Boa tarde, meu amigo Generoso Marcelo Generoso, né? O cara que tem quase um milhão de seguidores Estamos chegando lá Então assim, é uma grande honra A gente acompanha sempre e muito Todas as vertentes, todas as matérias Que o portal disponibiliza assim para as pessoas Notícias políticas Um dia desse eu vi você fazendo uma reportagem Praticamente foi um desabafo aquilo, né? Falando da atitude da cantora Ludmilla Então eu acho que todas as vertentes Tudo que é notícia você acaba noticiando Então assim, eu me sinto honrado, né cara? De poder estar aqui e falar um pouco aí das coisas que estão acontecendo Que vão acontecer aí na nossa agenda Olha, o microfone aqui é vermelho Eu gostaria de ter o microfone azul Mas não teve tempo de chegar em São Paulo Que essa nossa esponja é feita fora Olha a pavulagem, né? Começou Começou, né? Você sabe que a pavulagem ela mata mais que a cólera, né? Klinger, fala pra gente um pouco primeiro Da tua história com o garantido Eu acho que algumas pessoas não sabem Que você teve uma passagem pelo garantido É verdade Conta a tua história em Parintinense Você que é parintinense É verdade Como é que começou essa paixão pelo boi bombar? É verdade Na realidade, eu sempre fui do caprichoso, né? A história começou no boi caprichoso Por quê? Porque ali da Vila Amazônia Onde a minha família toda morava, né? Meu pai, o Artemio Guerra de Araújo Eu fui lá que ele conheceu a minha mãe A dona Lúcia Maria Lúcia de Oliveira Araújo Casaram Constituíram família Mas era lá que o meu avô morava O Otávio Guerra de Araújo Plencido como o Velho Onça Casado com a Vovó Tila E eles começaram lá De lá nós fomos pra Parintins Morar lá na Coronel Araújo Coronel Araújo lá em Parintins Ela é próxima do São Benedito Ela é meio próxima da Baixa do São José Naquele rumo já do garantido Mas mesmo estando próximo ao garantido ali Eu sempre gostei do caprichoso Por causa da minha avó Da vovó Tila, né? E do vovô Guedes Eles moravam na Rio Branco A Rio Branco, onde eu ia pra lá Morar com eles Morava com eles lá Na Rio Branco Ela era exatamente A casa da vovó Era do lado da casa Da dona Isolina Quem é dona Isolina, né? A pergunta Esposa do senhor Luiz Gonzaga O dos criadores do boi caprichoso Era lá na Rio Branco No senhor Luiz Gonzaga Que o caprichoso ensaiava Era ali Inclusive a vovó ficava brava A vovó brigava Por causa do barulho Era uma barulheira Mas era lá que o caprichoso ensaiava Então você foi ganhando gosto Eu era muito criança Mas eu lembro vagamente Então começou de lá Essa história do caprichoso Minha mãe é caprichoso Só que o papai é do garantido Artêmio Guedes de Araújo O comentarista da palavra face Daí vem o nome do Artêmio Araújo Artêmio Araújo O meu irmão Grande artista Grande humorista Que é o Artêmio O generoso E o Chavasco ao mesmo tempo Chavasco E alguns anos atrás O Galerito E agora me parece Que iria se transformar No Galeroto 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 É o Galeroto Então E agora E agora Homenageando o meu pai O Artêmio Guedes de Araújo O nome do meu filhotezinho De um ano e três meses É Artêmio Samuel Alfai Araújo Então é mais um Artêmio Na área Então A história começou aí No caprichoso E foi Sempre seguiu assim Então eu fazia minhas fantasias Fazia meus tuxauas Eu enganava o papai Falava que eu ia Sair do emprego ali Pra ir fazer os tuxauas Ele falou Mas tem que ser no garantido Eu digo Não é no garantido papai Deixa comigo E era no caprichoso Ele ia assistir no rumbódromo Eu me apresentar no garantido E não conseguia Meu filho Eu não lhe vi lá Ele fala Papai Porque é muito tuxaua Mas eu tava lá Trimeado lá E aí eu vim pra Manaus Eu vim pra Manaus Eu comecei na Rádio Alvarado Lá em Parintins Primeiro radialista Junto com mais uns quatro amigos Da Rádio Alvarado FM Ela que é da Diocese E eu vim pra cá Em 80 e 87 né Vim pra cá E entrei aqui na Rádio Cidade Primeiramente Passei lá Com um teste lá Até hoje eu agradeço A minha amiga Cláudia Malheiro Lá Ao Cid Soares Que me ajudaram a passar nesse teste Grande Cid Soares Cid Peixoto Soares Cid Soares Pô Esse cara aí É o top da galáxia Esse cara aí Ele tá na Mix FM Na Mix FM Agora Ele tá na outra rádio Agora Que era Uma rádio É uma rádio web Comunitária É uma rádio web Agora mudou o nome Mas continua sendo ali No Aleixo Sim E outro cara Que me ajudou muito Lá na hora do teste Foi o Delson Reis Delson Reis O Delson era o cara Que operacionalizava lá O equipamento E o Cid Falou Mano não é assim não Então aí dali começou Aí eu fui daqui a pouco Delson que é irmão Do Fernando Reis Fernando Reis Querido amigo nosso Um forte abraço Fernandão Força hein caboclo Irmão do Dernando Enfim Cara E assim começou Eu fui daí Fiquei um ano Na Rádio Cidade Tropical O seu Antônio Marius Pegava rádio pra caramba Lá Porque eu fazia muita besteira Também né Pouco rádio Já eu pegava lá Aí ele Daí eu fui pra rádio A Juricaba Eu aprontei tanto Bicho Naquela época Lá na Rádio Cidade Era época da Spectrum Aí o cara Fica pavulo O cara fica enxerido Aí eu fui pra Fui demitido lá Prontei lá Eu peguei o beco lá Eu peguei o beco Em nome do considerado Cara E nenhuma rádio me queria Só teve um cara Que me aceitou Na Rádio A Juricaba Olha bicho Um cara chamado Orlando Rebelo Orlando Rebelo Foi ele que Me deu o emprego Aí o Braz Silva Tava saindo Do programa chamado Comando Geral Que era o programa De 8h10 Agora pastou o Braz Silva Pastor o Braz Pastor o Braz É Aí o Braz Não é pastor É apóstolo Braz Apóstolo, né Apóstolo Braz Silva Tá com uma igreja Um trabalho de evangelização Lá no Paricatuba Legal, né Olha aí Boa informação Vamos puxando o assunto Cara Aí eu Aí eu Ele saiu Eu entrei no lugar dele Comando Geral Aí eu fui Eu tive que fazer uma reciclagem Eu vi de Parintins Eu apresentava os dois jornais O da manhã E o do meio dia Em Parintins Eu era noticiarista Apresentava com o Armando Carvalho Que era o cara top da galáxia Cheguei a apresentar com o Tadeu Tadeu Garcia Nosso saudoso falecido agora no passado Tadeu de Souza Tadeu de Souza Tadeu Garcia é o compositor do Garantino Tadeu de Souza falecido E no final Eu apresentei um dia Com o Carlos Carvalho Da Rádio Difusora Eu apresentei uma vez Nemoso Mas eu apresentei Ele falou Meu filho Vai pra Manaus Aqui não é seu lugar Vai pra Manaus Pode viver Impressionante E eu vim pra cá Cara Cheguei aqui E quando foi Nos anos 90 Virei o Locutor Off Da Rede Amazônica Durante 3 anos Eu era o Off Da TV Amazonas Eu fui fazer um teste E o meu teste Ficou no ar Durante 3 anos Você fazia a voz Do Eu fazia Vai entrar o Fantástico Eu fazia Eu comecei fazendo isso Depois eu virei Eu fazia O meu teste Lá A dona A Inês Dau Ela falou Faça Grava aí Grava aí Isso me escreveu Num papel Aí eu Bem magrinho O teste foi ZYA246 TV Amazonas Canal 5 Não ZYA245 Rede Amazônica Isso aí ficou no ar 3 anos Depois eu virei O cara que Virei o oferecimento Eu fazia os oferecimentos Da TV Eu sempre fui imitador Não sei por que Eu sempre fui imitador Por isso que o Artemis Também gosta muito De imitar Eu comecei a fazer A voz do cara Que faz os oferecimentos Da Globo Eu fazia Fórmula 1 90 Fazia a salva Depois eu vinha Oferecimento do seu posto É uma Fórmula 1 Com você Cerveja Brama Shop Brama é Brama Você sabe Com Samoa Você vira Verão Aquela voz que fica Saindo no meio Da Da transmissão Do jogo Coca-Cola Então aí Eu fui Me destacando E depois Em 90 Eu entrei na difusora E comecei lá A tocar As fitas Cassete Aquelas fitas Cassete Chiado Dona Fezinha Ficava brava Comigo Não tem qualidade A FM tem que ter qualidade As fitas Eram horríveis A qualidade Era gravado E Parintins Na marra O Capitoso Garantido Gravava lá Na marra Fézinha Que é a irmã Saudosa Fézinha Que era a irmã Do Josué Filho Mãe Do Daniel Azotei Que tem um programa De manhã na difusora E do André Azotei Que tem um programa Tarde Tia do presidente Da Assembleia Josué Neto Me ajudou muito A dona Fézinha Muito, muito, muito Me direcionou Muito e tal E em 93 Eu fui entrevistar O Paulinho Faria Na rádio E ele Pô Ele era o meu ídolo Aquele cara O Paulinho Faria O apresentador Do Garantido E ele me convidou Para ser o narrador Do Garantido No Bombódromo Aí eu falei Ué, bicho Eu via o Assim, eu ouvia Eu nem entrava No Bombódromo Porque um curuminha Eu não entrava Em Parindis Não é, né E aquilo lá Era um sonho Para mim Aí eu ser o narrador De um dos boi Dentro do Bombódromo Irmão Que naquela época Tinha narrador O cara não apresentava Sozinho o festival É, tipo Aí vem Naquela época Não tinha Cunha Poranga Naquela época Era Miss do Boi Era Miss Interessante Miss do Boi Era E a Miss Amazonas Desfilar pelo Garantido Aí o Caprichoso Já trazia a Miss Para Era uma guerra Não tinha Elas iam vestida De Miss Maior Tinha Toreiro Eles faziam Torada Com os bois A exemplo Do que acontece Na Espanha Então houve-se Muitas modificações Sim Nos anos Eu acho que Eu não me lembro De um 92 ou 93 Foi que o Tony Medeiros E o Hinaldo Medeiros Ali juntamente com o Ronaldo Barbosa Eles transformaram o Boi Bumbá Dessa temática Bem tradicional Vinda do Nordeste Com o Pai Francisco Catilino Essa coisa bem tradicional Do Bumbá Meu Boi Misturado Eles transformaram o Boi Bumbá Para a temática indígena Foi aí que começou Tanto é que o Tony ganhou Dois festivais da canção Em Parintins Com as coisas Toadas Assim No ritmo indígena E ele ganhou Dois festivais Hoje ele é Vice-prefeito de Parintins Tony Medeiros Tony Medeiros É um dos grandes artistas É um ícone É uma grande referência Aí pra gente E assim começou Cara E virou Sete anos no Garantino Sete anos A partir daí Sete anos Aí tu regressou Para o Caprichoso O Arlindo Júnior Meu saudoso Arlindo Meu pop da selva Me trouxe De volta Fiquei um tempo Assim meio sem boi Fiquei meio desboiado Fiquei boiado Aí o Arlindo me trouxe Aí eu fiquei No Caprichoso E fiquei até hoje Estou até hoje Desses anos todos Que tu participa Do festival Em algum ano Você não participou? Sim Sim, sim O Boi Bumbá Exemplo de Diretorias de Carnaval Exemplo de Diretorias de Futebol O atleta O jogador de Futebol O artista Sempre às vezes É muito maltratado Às vezes o artista Ele não é Bem tratado Como as pessoas imaginam Por exemplo as pessoas Não conseguem imaginar Por que o Davi Açayag Saiu do garantido É inimaginável Entrar na cabeça De alguém Que o Davi Açayag A qual você Faz uma imitação Perfeita Só de rosto Eu gostaria Que você daqui a pouco Fizesse Uma pequena transformação Para o Davi Açayag É incomparável Ele é um fenômeno Ele é o nosso André Boccelli Sim Então o Davi Açayag Como é que o Davi Açayag Saiu do garantido Cara? Mano Ele recebeu uma proposta Fantástica Do Capixoso Uma proposta Sensacional Então nós artistas A gente não tem como Dar uma lapada dessa É difícil mano Se tu ganhar na Mega Sena Ganhar na Loteria Enfim Então tu tem Um tipo de oportunidade Que aparece dessa maneira Você não pode perder Uma chance dessa Então Açayag Ele unificou Os cinturões da cara Ele unificou Os cinturões Ele é o cara Ele é o festival De Parintins Sim As vezes eu vejo As pessoas falarem Ah Vamos tirar o Davi Vamos tirar o Davi Ah já está velho Está ultrapassado E ele não está mais ensaiando Ele esquece a letra Não sei o que Sempre alguém inventa Alguma coisa sobre o Açayag Inclusive esse ano Perdão Ano passado Ele foi muito criticado Dizendo que ele esqueceu a letra Que ele não estava bem O Davi Açayag Ano passado As pessoas não sabem O Davi Açayag Eu esqueci Ele pegou uma Ele estava com Uma espécie de bronquite Tipo uma bronquite Cara O Davi Açayag Perdeu a voz Ele não conseguia cantar E o forte do Davi Ele vai do grave Mas ele é quase um tenor O Davi Açayag Ele cantou as três noites Na marra Ele cantou as três noites Na porrada Mano assim Resumo da ópera Se você tirar o Davi Açayag Do festival de Parintins Eu acho que Inclusive na época Não vai acabar o festival Mas vai enfraquecer muito A exemplo Da morte do nosso Arlindo Júnior O Arlindo Júnior Até hoje nós não conseguimos Encontrar alguém Que substituiu ele No caprichoso Eu sempre costumo falar Que ele é 50% 30% do festival O Davi é outro 30% Então é perigoso Ter esse tipo de pensamento Teve uma época Que o Davi Ele estava na igreja Aliança Do apóstolo Teté Meu amigo Apóstolo Teté Inclusive no dia Em uma das cerimônias Que ele esteve presente Eu também estava Ele sentou Inclusive ao meu lado A gente tirou uma brincadeira Porque o pessoal Diz que eu sou irmão gêmeo dele E ele se batizou No dia 31 de dezembro De 2017 Se eu não me engano E ali O pessoal dizia Que o Davi Já era evangélico E iria abandonar o boi E aí eu recebi a informação De que o ex-governador José Melo Ligou pra ele E falou com ele Ao telefone Dizendo o seguinte Que se ele deixasse O festival Parentins acabava Parentins seria Prejudicadíssima Se não fizesse isso Olha essa informação E articularam financeiramente Porque parece que O Capuchoso tinha Uma certa dívida com ele Pagaram a dívida E o Davi continuou Tanto que depois Ele passou até a receber Algumas críticas Né Pessoas Ah esse aí Que era evangélico Que haverá evangélico E tal Mas não é porque O cara canta Boi Bumbal Ou porque Ele participa da cultura Que ele não possa ser evangélico Poxa vida Eu Cara Parabéns Agora você Tem o Edmundo Ela canta as músicas Ela canta as músicas Delas A Chavio Canta Rocha Enfim Cara Mas a gente se emociona E tem horas que a gente para Para fazer a exaltação A Deus A gente adora cantar os louvores Então não é porque a gente está na cultura No folclore Que a gente não acredita em Deus Que a gente está no mundo Que nós não somos dignos E as pessoas Começam a não julgar Era o ganha-pão Era o ganha-pão O Davi assai Como? Não tem? Eu acho que É mais fácil Ele estar no meio do mundo Como as pessoas falam E resgatar pessoas Louvando E fazendo pregações E convidando as pessoas Do que ele estar lá Direto na igreja Lá na igreja Todo mundo já está arrebatado Todo mundo já está na igreja Já está com Deus Já está com Jesus É legal você estar lá no meio Do fuso E da giripoca Piando e trazer a galera de lá Né mano? Sim, sim Então eu acho que Eu acho uma bobagem É isso que bom que você tocou Nesse ator Agora eu acho Clínge É o seguinte Que as agremiações Tanto do garantido Quanto do caprichoso Tinham que começar A se preocupar Em Resgatar Ou começar a criar Artistas Como são os jogadores De futebol As escolinhas As escolinhas sabem Que aquele jogador Por exemplo O Neymar Daqui a pouco Está com 40 Está com 50 Não joga mais Quem vai substituir o Neymar? Então já tem que ter alguém Que de repente Vem de uma escolinha Eu penso que É o momento Também Das agremiações Começarem a De repente Criar uma escolinha De música Para trazer Criando Porque um dia O Davi Vai ter mais condição De cantar Isso é fato O Sebastião Júnior Do garantir A mesma coisa Daqui a pouco Ele não vai mais Ter condições De cantar O Prince Do caprichoso Que é meu amigo Que ele disse Gosto demais do Prince O Prince Já não vai mais poder Sendo levantador Dituada A idade Chega para todos Ontem Ontem Eu sou exemplo disso Ontem Eu completei 51 anos de idade Olha 51 Uma boa ideia Aí Você já viu O que aconteceu Algumas fotos Que não podem ser Mostradas na mídia Mas Giripoca Você tocou Nesse assunto É importante Falar Até porque O pessoal Está assistindo E vai Assistindo E vai estar Nas redes sociais Eu não sei Bem o garantido Se eu não tenho Bem o conhecimento A respeito do garantido Mas eu sei Que o garantido E o caprichoso Posso falar Mais pelo caprichoso Formam Muitos artistas Porque tem A sua escolinha De arte O Edmundo Oran Que já foi O amo do Boi Ele pode ser O levantador Se ele quiser Ele é o apresentador Do caprichoso Ele veio da escolinha O Eric Nakanomi Que é o cara Que comanda Essa direção de artes Do Boi Do caprichoso Também veio da escolinha Os músicos Então existe Essa formação Existe essa formação O problema É o público Aderir Tem que ser Um trabalho Muito forte Grande de marketing Dos bois Juntamente com a imprensa Para fazer entender Que aquele artista Ele pode vingar E pode Aparecer Exatamente Você vê que surgiu agora O meu filho Estou muito feliz da vida O Clem Gerginho Com 28 humildades Resolveu finalmente Seguir o destino dele Ele canta muito Ele é abençoado Tem uma voz impressionante É o novo Foi o novo Em um concurso Escolhido pela Manaus Coach Ele foi escolhido O novo artista Do Boi Manaus Então eu estou muito feliz Da vida Cara Por exemplo Essa semana agora Eu soube que O Arlindo Neto Eu chamo ele de Netinho Ele estreou Se lançou Eu sempre soube Que ele cantava Mas eu vi ele cantando rock Brincando com músicas Do Jota Quest Mas é um cara afinado É um cara bonitão Uma aparência bacana Ele estreou lá em Parintim Já fazendo parte De um legado Com o Arlindo Júnior Então Pelo menos duas renovações Nós vamos ter O Arlindo com o filho dele E eu com o meu filho Então é importante Ir surgindo Mas é importante Que você que me assiste Você que está Curtindo Assistindo o Generoso E preste atenção No que ele está falando Aqui O que a gente está falando Você tem que aderir Você tem que dar oportunidade Para os novos talentos Tem muitos aí Tem muito Muita gente boa aparecendo Eu não vou citar nome Eu vou esquecer nome E meus amigos Vão ficar chateados comigo Mas vamos dar oportunidade Para os novatos também Tem muita coisa boa Tem muita coisa ruim também É importante falar Os novatos Eu queria que tu falasse agora Dessa homenagem Que você vai receber Lá em Parintins Isso aí é Vai ser homenageado Por um bloco Para o Parintins Fala um pouco aí Para os nossos internautas Por que você foi escolhido E qual é a sensação Dessa homenagem Na terra Na tua terra natal Pois é mano Tu sabes que Esse desfile Ele acontece ali Na avenida Paraíba Que passa bem atrás Do bombódrom Exatamente ali Ali tinha um campo Da aviação Ali era O aeroporto de Parintins Era ali Eu morava lá No Palmares E eu atravessava lá Para ir para o Brandão De Amorim Para ir fazer Mandado Pegar dinheiro Com o papai Nas casas pernambucanas O seu Artémio Guedes Eu ia para o colégio Nossa Senhora do Carmo Estudar Chuva Sol Aquela agonia Aquilo ali Então você imagina O que vai acontecer Eu vou estar desfilando Exatamente no lugar Por onde eu atravessava Quando eu era curumim Então Vai ser muito emocionante Muito, muito, muito E o motivo Cara Tu sabes que Eu enxeridamente Eu pedi essa homenagem Para vários políticos Eu não vou citar nomes também Mas eu pedi Para várias pessoas Essa homenagem Vários políticos Mas nunca A política Ela não é tão simples Como as pessoas imaginam Sabes que um vereador Para fazer uma comenda Fazer uma moção Fazer alguma coisa Uma homenagem Um artista Ou alguma coisa assim Ele tem que ter a aprovação Dos outros vereadores Tem que ter um número mínimo De assinaturas Para aquilo acontecer Etc Então Muitos brothers meus Muitos amigos meus Tentaram fazer isso O Petro Velho Petro Velho humorista Meu brother Ele tentou fazer isso aí Mas já não houve o apoio Lá em Parintins Quando ele era vereador lá Então Não conseguiu Jael também Jael Paulo Em vereador Então é muito difícil A política Ela é muito complicada Difícil de entender E não só para mim Que estou mais dentro Do 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 Sistema Mas as pessoas Não conseguem Ter Principalmente a minha família Meu pai Pô Meu filho Eu merecia ser homenageado Mas é difícil de explicar Quando de repente Eu recebo uma ligação Do meu amigo Alexi Pontes Lá do Canto da Mata O Canto da Mata Foi homenageado Ano passado Pela Fax Club Eles pegaram Vários pedacinhos Das toadas Principalmente do Canto da Mata Transformaram em Martinha Que era Era Samba-enredo Os blocos Desfilavam com o Samba-enredo Sim Aí uma sacada sensacional Do Bic O prefeito Falou Cara Vamos fazer marchinha Marchinha sempre foi Uma grande característica De Parintins Desde a época Do seu Glaucio Gonçalves Da época Do Raimundo Reis Do Vasco Bento Ribeiro Os prefeitos Sempre teve uma guerra De marchinhas Um mexendo com o outro Mas sempre foi muito Salutar E sempre foi muito divertido Engraçado E mudou para Martinha Aí os caras Falou Clínge O Alex Lucano da Mata Ele falou Mano Pessoal da Fax Club De Parintins Quer saber Se eles podem Te homenagear Falei Mas como assim Mano Eu sei que tem um carro Na ilha Tem uns blocos Lá assim Mas não estava Muito enterado Cara Eles querem Te homenagear Aí eu falei Minha porra Como assim Cara Desculpa Eu sempre dou Uma porradinha No microfone Falei Eu aceito Sim mano Depois que eu Viver a dimensão Do que era A Fax Club Ela faz parte Do grupo especial Dos blocos Do Carnail Eles desfilam Na segunda Feira Gorda Na terça Feira É o Carnaboi Lá em Parintins Eu também Estarei participando Lá Sim Né E eu digo Cara Aí começou a tomar Dimensão Cara Os caras Mano Vamos fazer a marchinha Aí o Cantamata Começou a fazer a marchinha Aqui Aí lá em Parintins O Demetrio Zaidos Começou a fazer De lá também Meu irmão Esse Demetrio Zaidos Pra quem não conhece Ele juntamente Com o Jean do Pantoja Eles fizeram coisas Tipo Amazônia Santuário Esmeralda Pôr do sol Beija tuas águas Esse Demetrio Terra A grande Maloca Que devemos Cuidar Enquanto houver Amanhã Então os caras São um gênio Falei Cara O que vai acontecer Aí mano Falei Clínger Que músicas Que tu gosta De cantar Assim Não sei o que Eu falei Bicho Eu adoro As músicas Do Canto da Mata Mas qual Eu falei Canto da Mata 1 E Canto da Mata 2 E as músicas Do Ronaldo Barbosa Repeneirando Que todo mundo acha Que é minha Mas é do Ronaldo Barbosa O cara que fez o Canoeiro Falei O Canoeiro Não sei o que Resultado Mano Os caras fizeram Uma mixagem lá E falando de mim Em pedacinho da música Do Canto da Mata Fizeram uma salada De frutas lá Eu falei Cara Vocês fizeram uma salada Eu vou fazer uma salada Aqui em Manaus Tu conhece Então tem toda a letra Da moça na cabeça Eu acho que eu consigo Lembrar aqui Cara Tem um clipe Tem um clipe Tem a música Tem um clipe Eu consegui reunir 17 pessoas Para cantar Que os artistas Aqui no estúdio Daqui As vozes foram Para lá As vozes foram Para lá O Johnny O pessoal lá O Carcaça Também O compositor Que é o topo da galáxia Ela também ajudou A fazer A montar Que é o Adriano Aguiar O Maurício Porto É o presidente Da Faxi Club Mano Eu sei que virou Mas eu nunca toquei Agora você me pegou De surpresa aqui Eu não sei nem como é Eu não sei qual é o tom A gente já vai cantar Aí a música Venha com a Faxi Não é que era isso? O furacão chegou O furacão chegou Venha com a Faxi Vem brincar É Repeneirando As cadeiras Animação 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 Com Clim de Araújo Vem sentir Essa emoção Tambores Ecoam Na terra Se ouvem Em todo lugar Cuidado O sinal Que a Faxi Já vai começar Pessoal dançamos Aí No estúdio É No batuque No tambor No clarão Desse lua Vem me encandear Alegria A Faxi acabou de chegar Salve o comunicador Cantor e compositor Rádio Alimbo Foi sua paixão Levando o festival Pro mundo inteiro Clim de Araújo Vem sentir Essa emoção Aí Entra o Zezinho Correia Cantando juntamente Comigo E juntamente Com o Tony Medeiros Munduru canha Munduru canha Munduru canha Munduru canha Munduru canha Munduru canha Ei 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 Aí vai Aí eles colocaram Uma coisa Isso vai me emocionar Demais Porque É a música Que eu começo Tocando a flauta Junto com a Arlinda No teatro Amazonas Isso aí Marcou As pessoas me ligam Do interior Do Amazonas Inteiro Só pra falar Que tão Bebendo Estão se divertindo Estão com as famílias Assistindo Essa parte da flauta Aí no final Eles colocaram Colocaram o canoeiro No final Então Vai ser algo De muito emocionante Assim pra mim Cara Essa E o E olha só Outra emoção Quem concorre Com a Paxi Club Tem outros blocos Por exemplo Eu posso citar um Ursos Polares Sabe quem a Ursos Polares Tá homenageando? Não Arlindo Júnior Legal Muito bom E o filho dele Vai lá cantando Se apresentando Então inclusive Eu queria deixar bem claro Para as pessoas Que não entre em uma De disputa Entre Clint Jaraújo E Arlindo Júnior Jamais 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 Eu nem queria Que tivesse essa disputa A homenagem Que será feita Para o Arlindo Nossa É uma coisa Sobrenatural E essa É uma homenagem Eu espero Há mais de 30 anos Irmão Mais de 30 anos Merecida Merecida Mais de 30 anos Cara Eu já pedi Para um monte de gente Isso aí Assim na brincadeira Mas eu sempre pedi E agora os caras Vão contar a minha história Vão falar O que foi O povo de Parintins As crianças Adolescentes Os jovens Finalmente Irão saber O que eu fiz O que foi que eu fiz Meia hora Meia hora Já temos mestre Aqui é O tempo voa rápido Conversa boa demais Nós temos Mais 10 minutinhos Clint Jaraújo Eu senti Desde o início Que quando a gente Fala de Arlindo Júnior Mexe muito contigo A gente quer saber Por que Qual é a tua história Com o Arlindo Mas o Arlindo Júnior É o seguinte Cara Eu não sei Foi em 90 Em 90 Não Em 89 Eu estava Na difusora Estava na rádio difusora E Eu Eu ouvia falar Que tinha um cara Que tinha surgido De Parintins Que grita Que dava um grito Ele fazia um grito Lá em Parintins No Bumboda Não sei o que Ele fazia Oi Oi Eu digo Mas Sabe o negócio de oi O negócio de oi É do José O meu filho O meu filho rapaz Oi Oi Dona Maria Oi meu irmão Alô Generoso querido Tamo junto O oi era do José Foi na minha cabeça Oi Aí teve uma apresentação Na Espoagro Aqui na Aqui na No Tocota Tapajós Aí diz que o caprichoso Estava vindo Com o garante De lá Acho que era só o caprichoso Para se apresentar aqui E o tal do Arlindo Júnior Diz que estava vindo Aí eu Generoso Eu fui escondido Assistir esse lá E o que Quem é esse curumim aí Aqueles alambrados Os boi Ficam por ali escondidos Eu fiquei por ali escondido Rapaz Aí o cara começou a cantar Ele começou a cantar Aí rapaz Eu digo Minha senhora Que onda é essa aí Ele mudou Ele transformou Ele Tornou a coisa pop Por isso O pop da selva Ele transformou aquilo Aí um cara Chamado Eduardo Heiden Chegou comigo Na difusora E falou Mano O garantido Vai se apresentar Lá no Tropical Até o negócio lá Que eu estou trazendo Tu não pode apresentar Lá para mim O boi não Mas eu vou apresentar O boi Como é que eu vou Apresentar o boi Eu nunca tinha feito isso Ele falou É só tu fazer Como o Paulinho Faria faz Eu digo É Aí eu fui apresentar lá Aí eu comecei a Chamando os itens E aí veio Imitando o Paulinho Imitando o Paulinho Faria Aí Só que de vez em quando Alguém chegava e falou Canta aquela Canta aquela Aí eu Pô não sei mano Canta aquela Canta aquela Mano Eu senti a necessidade De Eu vim de lá Eu sentia De divulgar E aprender As músicas Porque as pessoas Queriam que o cara Cantasse E foi assim que começou E o Arlindo Comecei a tocar Na rádio Aí o Arlindo Comecei a Uma amizade com ele Porque ele ouvia Na difusora Ele falou Aí pronto A gente se juntou E ele era Ele que era o fornecedor Das fitas Ele passava as fitas E falava Quais eram as músicas Que ele Pra fazer sucesso Pra tocar Do Caprichoso E do Beletino Então foi A partir daí Então que começou Essa questão Do Arlindo Júnior E depois Ele era o cara Da TV Lândia Lopava ali na Djalma Batista Era uma loucura Aquilo lá E eu divulgava Na difusora Pegava rádio Que eu divulgava De graça E a difusora Ela tem a parcela De colaboração Gigantesca Nesse estourou Da boiada aí Porque não adianta Falar que eu fui O pioneiro Que eu estourei O boi na rádio Mas a rádio Era a difusora Com o José Filho Permitia Eles me davam rádio Porque eles estavam Me ensinando as coisas Que eu era muito Tu sabia que o José Filho Ele foi vaqueiro? Não Onde mestre? Ele foi vaqueiro Do Corre Campo Foi meu filho Eu não estou lembrado Disso Foi vaqueiro Do Corre Campo Eu sei a história Porque eu fui Intervistado por ele Senhor mestre? E ele falou Ele falou Com aquela voz dele Com aquela voz grossa Ele disse Tu sabia que eu fui Vaqueiro Vaqueiro Do Corre Campo Quando eu era menino? Aí Olha Era assim Ei ferro Ei aço Eu te procuro Não te acho Eu sei que era Uma coisa Que é desculacho E aí a gente Desceu na carreira Do cara Do Bois de Ton Atrás da gente Com o Tessado Era muita onda Foi aí que eu descobri Que ele era Ele era Foi vaqueiro Do Corre Campo Eu acho que é por isso Que ele deixava eu tocar lá também Porque se ele falasse Ele tem paixão por bombar Porque se ele falasse Não toca Não ia tocar mesmo E se a dona Fezinha falasse Mano não toca mais Não vai tocar O próprio Valdir O próprio Valdir Correia também Sempre dando força Ele sempre apoiou Sempre tocava Ajudava Agora nós temos A Eliane Menezes Que se tornou A nossa bandeira Lá O André Azoteg O Orlando Câmara Quando estava lá Então muita gente ajuda A Rádio de Fugan O Cid Soares Depois O Walter Ealas Naquela época Na crítica Até muita gente ajudou O Carrapiche Foi o primeiro A gravar em disco O Valdir Fugan As toadas O Renier Falecido O Renier Falecido Muita gente ajudou Então não quero ser O pai da criança Sozinho Mas Eu vou ser homenageado Lá cara E vai ser muito emocionante E a história do Arlindo é essa A gente começou Desde Foi Desde o começo Desde o início mesmo Já não virou amizade Viu a irmandade Então São mais de 30 anos de história E veio o meu brother Você sabe que eu fui no velório E eu não Eu vi Você se emocionou muito Só que eu não Eu não fui lá vê-lo No Não fui lá no No caixão Sem a menor condição Não fui no enterro Eu quero ter a imagem Do meu brother Eu quero ter a imagem Do Arlindo Ele Fofinho Assim igual você Na coração Na mente Fofinho assim igual você É Bem pessoal Essa foi a entrevista Com o nosso querido amigo Clínger Que vai estar Na abertura Do programa Manaus da Zoeira Show Show no dia 10 de março Às 14 horas Na página do Manaus Da Zoeira Show Pachavasca Com a Cris Com a Buiú Vai ter sorteio Vai ser muito bacana E o Arlindo Desculpa E o Clínger Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Todo tempo Tem horas que eu pego meu telefone E eu procuro pra ligar pra ele Aí eu digo Não tá aqui É complicado Tá só no coração Na parte A Vanessa A Vanessa também vai estar A Vanessa Show É A Vanessa Show A Vanessa Show A Vanessa Show A Vanessa Show Numerologia São os tarôs A Vanessa Show e o Clínger Araújo Esse casal vai estar lá Na abertura Do programa Manaus da Zoeira Show E ele vai encerrar aqui Primeiro eu quero agradecer A tua disponibilidade De vir aqui com a gente O Portal Generoso Está sempre aberto Para os outros cantores de Bombais Porque nós temos O maior interesse A maior paixão Em divulgar a cultura Do Amazonas Eu agradeço Agradeço demais A gente tem muita dificuldade De ter assim Grandes espaços Assim E a gente tem que divulgar Principalmente assim Um portal que Tenha quase um milhão De seguidores Vai chegar um milhão lá Obrigado Então é isso pessoal Ele vai encerrar aqui Cantando Canoeiro Vai um canoeiro Nos braços do rio Velho canoeiro Vai Já vai canoeiro Vai um canoeiro O murmúrio do rio O silêncio da mata Vai Já vai canoeiro Já vai canoeiro Nas curvas que o remo dá Já vai canoeiro Já vai canoeiro Já vai canoeiro Enfrenta o banzeiro Vai canoeiro Vai canoeiro As tuas viagens de tantas gemadas Um porto distante Um porto distante O teu descansar Sou, 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 sou Sou canoeiro 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 vai Alô, lindão Sou, sou, sou canoeiro Canoeiro vai Abraço 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 Acabarço Abraço Certo Apoio Abraço Obrigado.